E aí, turma, beleza? Rapaziada, vamos dar sequência nos nossos trabalhos de hoje, nessa terça-feira, falando sobre o menino Bronny James. É o seguinte, nessa semana tá rolando o Draft Combine, que é onde a molecada do Draft se submete a vários testes, testes físicos, testes de habilidades, tipo arremesso, tudo. Tem ali também os rachões entre a molecada. É meio que uma exibição que a molecada faz para os olheiros dos times que estão ali observando os prospectos de perto. E o Bronny, filho do nosso querido véio, participou, está participando do Combine. Inclusive, ele teve um desempenho bem bom nos arremessos de três. Se eu não me engano, ele teve o segundo melhor aproveitamento. Também foi bem ali nos exercícios de agilidade, tudo, vertical também. Eu até separei aqui um videozinho com alguns momentos do Bronny no Combine. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para a gente ver junto aqui. Coisa rápida também, não é nada, não é nenhum vídeo longo e tudo. Só alguns momentos do Bronny. Está aí o Bronny. No Combine, arremesso, vertical dele. Mecânica ok. Olha o vertical do homem. Foi bem, foi bem no vertical. Genética, não tem como. Aqui a genética fala alto. Tá aí ele aí, ó. Exercício de agilidade, onde ele foi muito bem. Velocidade. Tá aí, ó. Arremessando em movimento, arremessando paradinho. Tá aí, ó. Olha lá, ó. Movimento, ó. Arremessando. Pá. Tá aí, ó. Teve o segundo melhor aproveitamento. Entendeu? Tá aí. Bronny no... No... No Combine. Ele teve ali boas... Teve um bom desempenho nos exercícios. Só que o problema do Bronny no Combine foi ali nas suas medições, né. Antes ele se declarava com 1,93. Que para um guard é ok. Só que nas medições oficiais ali, deu que ele só tem 1,86. Que é bem abaixo da média da NBA. Isso é um problema muito pelo estilo de jogo do Bronny. O Bronny, ele tá se vendendo como um guard defensivo. Só que com 1,86, talvez ele não consiga, pelo menos no primeiro momento, ser de fato uma arma utilizável na defesa. Porque, pô velho, com certeza ele vai ser alvo fácil ali nas trocas. Todos os times vão tentar trocar pra deixar ele em situações desfavoráveis. Tanto que, hoje em dia, na NBA, a tendência é de que os guardes sejam cada vez mais altos pra evitar esse tipo de exploração nas trocas. Você pega ali, por exemplo, o Shai. O Shai tem 1,98. O Luka tem 2,1. O Booker, 1,96. O Derek White, que é um dos melhores guards to waste da NBA, ele tem 1,93. Entendeu? Então, 1,86, cara, é muito baixo. É muito baixo. Claro que ele tem ali uma boa envergadura. Ele teve ali 2,1 de envergadura na medição. Ele é muito atlético e pá, mas, assim, foi algo que chamou a atenção de forma negativa. Do mesmo jeito que o seu desempenho no exercício de arremesso e ali no exercício de agilidade e de vertical chamou a atenção de forma positiva, as suas medições chamaram a atenção de forma negativa. Mas, apesar desse probleminha aí de altura, o Brony, ele conseguiu ter ali um certo destaque no Combine. E, segundo o Shem Sharana do The Athletic, algumas equipes planejam marcar treinos e reuniões particulares com ele nos próximos dias. Durante uma aparição no The Pat McAfee Show, o Sharana disse que conhece pelo menos 2 ou 3 times, fora o Lakers, que querem agendar treinos e ter reuniões com o Brony. O Lakers meio que já era sabido que teria interesse no Brony. Eu já até falei sobre isso aqui, né? Que o Lakers, para convencer o LeBron a ficar, está disposto a draftar o Brony. Então, já esperávamos que o Lakers fosse agendar um treino com ele. Só que essas duas, três equipes aí, é um mistério. Admito que eu fiquei intrigado sobre essas duas, três equipes, além do Lakers, que querem agendar um treino com o Brony. Quem seriam esses times? Quais times teriam interesse em draftar o Brony? Porque se você marca um treino com o prospecto, se você marca uma reunião com o prospecto, é porque você tem ali o mínimo interesse nele. Você não marcaria um treino, uma reunião com o prospecto que você não quer draftar. Então, se as equipes querem marcar com o Brony, é porque existe o interesse. E aí vem a pergunta, quais equipes são essas? Eu, e aí é total chute, eu chutaria que são times ali do fim do primeiro round e do começo do segundo, que tem ali uma certa carência em defesa de perímetro. Porque, de novo, o Brony, ele se vende como um guarda, defensor. Tanto que quando ele foi perguntado sobre os jogadores que ele se inspira e tudo, nos jogadores que tem ali, que ele acha que tem um estilo parecido, ele falou Drew Holiday, David Mitchell, Derek White. Então, ele quer ser, ele planeja se tornar um guarda defensivo. Então, eu acho que essas equipes que o Charania falou, são equipes de fim de primeiro round e começo do segundo, que tem ali uma carência na defesa de perímetro. E aí, essas equipes podem ser o Phoenix, que está ali no fim do primeiro round, o Bucks, Cleveland, mas aí nem tanto pela necessidade de defesa de perímetro, mas pela ligação com o LeBron. Então, vai que o véio resolve voltar e tal. Acho que o Cleveland poderia ser. Talvez o Denver, talvez o Denver precisa de uma profundidade um pouquinho maior no banco. Talvez o Denver pode estar cogitando isso, que seria irônico, né? O Denver, um dos grandes carrascos do Lakers aí nos últimos anos, draftando o Brony, seria interessante. E aí, me perguntou, o LeBron iria para o Denver? Já pensou? Rapaz, pensa nisso, hein? Denver, draft ao Brony, e o LeBron vai jogar lá. Pelo mínimo de veterano. LeBron e Okte. Gostei, gostei, gostei dessa ideia. Mas assim, só especulação, tá? Só tô aqui aventando sobre essas possíveis equipes, né? Aventando sobre essas possibilidades, né? Então, segundo o Charania, tem essas equipes que demonstraram interesse no Brony. Ele não especifica quais são as equipes, mas ele falou que, para além do Lakers, teriam dois, três times interessados nele. E assim, independente dos times, é curioso ver esse número de equipes interessadas no Brony. Porque, por mais bem que ele possa ter ido no Combine, apesar dos problemas ali de altura que eu já falei, ele ainda é um cara que não conseguiu jogar no college. A amostragem do Brony, no college, é minúscula. Porque ele quase não jogou, e quando jogou, não foi nada demais. Então, vê aí, quatro times, contando com o Lakers, né? Interessados em marcar treinos, marcar reuniões com o Brony, é curioso. E aí, não tem como. Levanta-se o questionamento. Será que esses times querem marcar esses treinos, essas entrevistas, porque gostaram do que viram do Brony no Combine, e acreditam que ele tem o potencial, ou só porque são times que querem pegar o Lebron de brinde? Eu sei que é meio escroto fazer esse questionamento, eu sei que pode ser injusto e que não é legal com o moleque, mas, cara, dada a amostragem ridícula dele no college, porque não tem como, é uma amostragem ridícula, pô, velho, não tem como não levantar esse questionamento. Entendeu? Porque, pô, velho, será que se fosse um outro jogador, se fosse o Zezinho da Silva, que não conseguiu jogar no college e que foi bem no Combine, será que o Zezinho da Silva teria três, quatro times interessados em marcar reuniões com ele? Entendeu? De novo, eu sei que pode parecer escroto e pode parecer que eu tô desmerecendo o Brony, mas... Não tem como não levantar esse questionamento. Não tem como, cara. Não tem como. Mas, enfim, quis aqui trazer essa informação do Charania. Parece que duas, três equipes, pra além do Lakers, devem marcar aí um treino particular com o menino. E aí eu quero te perguntar o seguinte, cara. Quais são as equipes, na sua opinião? Quais são esses times que podem ter esse interesse no Brony? E comenta aí, cara, se você tá empolgado com o Brony, se você enxerga potencial no menino? Eu sou muito sincero, cara. Eu acho que o Brony tem ali suas qualidades, eu acho que ele tem ali os seus atributos atléticos, tem ali uma boa capacidade de defesa, tem uma boa mecânica de arremesso, mas ele é absurdamente cru. Absurdamente cru. Entendeu? E eu sou contra ele participar desse draft. Eu acho válida a participação dele no Combine, eu acho que pra ele amadurecer é importante, vai ajudar, mas eu não colocaria o meu nome no draft, porque se eu fosse o Brony, eu não colocaria, porque eu tô... Interpretando, né? Eu tô muito cru. Eu, Brony, tô muito cru ainda. Existe uma possibilidade muito grande dele se queimar por querer apressar as coisas. Então, eu sou contra a ideia dele colocar o seu nome no draft, dele manter o seu nome no draft. Colocar ele já colocou, agora ele manter eu sou contra essa ideia, porque eu acho que ele não tá pronto, tá zero pronto pra NBA. Mas, pelo que andar da carruagem, parece que ele vai manter. Tem time interessado, então... Parece que ele vai manter. Importante pontuar que os médicos liberaram o Brony pra participar do draft. Existia uma preocupação por conta do problema que ele teve ali no coração, mas os médicos liberaram, então ele tá... Tem totais condições de participar e tudo. Ele pode jogar na NBA se for draftado, não vai ser um problema. Importante pontuar isso. Mas, assim, eu, de novo, reforço. Eu, se fosse ele, tiraria o meu nome do draft. Participaria dos treinos, pegaria o feedback das equipes e voltaria pra mais um ano no college. Pra não correr o risco de meio que se queimar. Entendeu? Porque... E é isso que eu tô falando há muito tempo. O Lebron, ele vai embora. Assim, o Lebron vai aposentar. E aí, o Brony vai ter que caminhar com as próprias pernas. Só que, se por acaso, ele se queimar, talvez a carreira dele na NBA seja muito encurtada. Porque é óbvio que, se o Lebron for jogar com ele, o time que tiver os dois, vai colocar o Brony pra jogar. Porque, mediaticamente, vai ser um estouro. Vai ser um estouro. Ainda mais se for um time de um mercado não tão grande assim. Então, enquanto o Lebron estiver na liga, e se ele jogar com o Brony, o Brony vai ter ali os seus minutinhos. Mas, uma hora, o Lebron vai sair. E aí, é aquilo, né, velho? Se ele não estiver pronto, ele que vai sofrer. Ele que vai sofrer. Entendeu? Então, essa é a minha questão sobre o Brony participar do Dredd. Mas, não tem muito o que dizer. Não tem muito o que fazer. A decisão é dele. E, pelo que tem sido falado, parece que ele está querendo realmente participar. Está querendo aí tentar a sorte no Draft. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que acontece até a noite do recrutamento. Mas é isso, rapaziada. Comenta aí sua opinião sobre o Brony. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. E é isso, tá bom? Nos vemos mais tarde. Tamo junto e tchau, tchau.